Bom, agora vamos fazer um outro tipo de monotipia aditiva. Esta é talvez um pouco mais fácil desde que tenhamos uma prensa ou talvez um skate à disposição. Eu sugiro nos polos que aqueles que pratiquem skate ou que tenham um filho que usa skate, utilizar o skate como se fosse uma prensa de mão. Ou seja, a gente vai colocar a matriz de lixa que foi esfregada fortemente com lápis aquarelável. Lembrem que tem que ser lápis aquarelável, outro tipo de lápis não faz nada. E a gente utiliza aqui para impressão papel aquarela de 300 gramas. Só pode ser utilizado papel aquarela de 300 gramas. Então, por exemplo, não sei se dá para visualizar aqui. Este papel aquarela ele tem uma textura muito forte. Inclusive dá para ver uma espécie de verjurado nele. Para evitar que a lixa prenda, trave nessa textura própria do papel, vamos imprimi-la pelo lado lixo da folha de papel. Então, esta folha foi previamente umedecida mais tempo. Ou seja, o papel aquarela precisa permanecer na bacia com água aproximadamente durante uma hora. Para que ele realmente alongue as fibras e permita registrar o que está aqui. Então, a gente utiliza uma lixa. Há diferentes tipos de lixa no mercado. Sugere-se que não seja uma lixa muito encorpada. E a seguir, a gente coloca na cama da prensa e abaixa os feltros. Lembrem que no polo, vocês podem fazer isto com um skate. Aos efeitos de evitar acidentes na impressão, como a pressão anterior estava muito forte, eu vou soltar um pouco a calibragem da prensa para conseguirmos uma impressão nítida o suficiente, mas sem perigo de rasgar o papel na hora de retirá-lo da prensa. E eu vou voltar de novo, deixa só conferir aqui como ficou para ver se precisa um pouquinho mais ou não. Eu acho que posso apertar mais um pouquinho para garantir a intensidade. Um dos vídeos que vai ser sugerido para esta parte da disciplina, inclusive um vídeo que vocês vão achar um pouco surrealista porque é um vídeo falado em sueco, não tem legendas. Mas o que interessa não é o que se fala, mas o que as pessoas fazem. Nesse vídeo aparecem pessoas brincando com o skate sobre a monotipia. E o skate que faz a monotipia? Quem imprime a monotipia? É por isso que eu sugiro com veemência que no polo vocês podem substituir a prensa por um skate. Bom, agora a lixa tem uma textura e para poder retirar o papel da lixa, nós temos que fazer um movimento de zigue-zague para conseguirmos soltá-la completamente. Então, temos aqui uma imagem que tem o pontilhado da superfície da lixa e tem ainda o pigmento. Bom, vocês podem dizer que de fato a matriz que está do lado é muito mais intensa que a imagem obtida na impressão. Mas aí eu saliento que a qualidade da imagem obtida está está diretamente vinculada à qualidade do lápis aquarelável usado na confecção de imagem. Ou seja, quanto melhor o lápis aquarelável para se fazer imagem, melhor a nitidez da imagem obtida. Isso praticamente é quase que um axioma matemático. Funciona assim. Vamos fazer uma outra impressão utilizando um outro tipo de grão de lixa para mostrar esta parte da gravura com lixa. Agora estamos testando com uma lixa para metal. A lixa anterior que utilizamos para fazer imagem era uma lixa para madeira. Ou seja, uma lixa que costuma ser mais grossa, mais áspera. Agora estamos utilizando como matriz uma lixa para metal que costuma ser bem mais leve. Vamos ver se a gente consegue perceber as diferenças entre a impressão de uma e outra. Bom, neste caso acho que parcialmente imprimiu bem em alguns lugares. Mas os outros ficaram ralos. Na realidade, o que eu gostaria de enfatizar com relação à gravura feita com lápis aquarelável sobre matriz de lixa ou feita com poxa-dress, que poderia ser um sustituto adequado sobre matriz de lixa, seria a intensidade com que esse lápis colorido é apertado sobre a lixa. Ou seja, faça o desenho sem pensar que o lápis colorido vai gastar. Ou seja, tanto faz. Se gastar é que você conseguiu colocar pigmento suficiente para obter uma boa impressão. Então, com isto, terminamos parte da monotipia aditiva com tintas à base de água, com lápis aquarelável e passamos a uma outra temática dentro da monotipia na próxima aula. Obrigado. Boa tarde, preçados estudantes. Vamos fazer agora os trabalhos finais dos exercícios correspondentes à técnica da monotipia. Anteriormente, trabalhávamos com lápis colorido sobre folha de lixa. E agora vamos fazer umas demonstrações com aquarela sobre folhas de plástico ou de acetato. Podem ser diversos materiais que servem como matrizes, mas pode ser uma aquarela um pouco mais sofisticada, tipo esta que tenho na mão agora. Ou pode ser uma aquarela mais simples, que a gente consegue comprar em papelarias. Mas, mesmo pensando nas nossas aulas, a gente vai fazer também uma demonstração utilizando pigmento xadrez, que seria realmente o pigmento mais acessível a vocês nos diferentes polos, para que vejam as possibilidades de se trabalhar com tintas à base de água. E para finalizar, vamos fazer uma demonstração também misturando matrizes com tinta à base de água e matrizes com tinta de base oleosa. Então, para começarmos, nós fizemos, as monitoras fizeram hoje de manhã, prepararam estas matrizes que tem que ficar completamente secas para poderem ser empresas. Ou seja, quando você vai trabalhar com aquarela e vai utilizar um rolo de macarrão para imprimir, vai usar barrem, vai usar a mão, vai usar inclusive um rolimã, a gente precisa que o trabalho esteja completamente seco, porque lembrem que vamos umedecer o papel para poder registrar e obter esta impressão. Então, foi por isso que fizemos com antecipação e agora vamos imprimir. Agora, com o papel já umedecido e enxugado, sempre que formos trabalhar com tinta à base de água, especificamente aquarela, ou inclusive às vezes também pode ser utilizado guache, só que o efeito da aquarela é mais interessante devido à transparência, tem que lembrar que a gente desenha sobre a matriz, deixa secar completamente, mas não pode esquecer de umedecer o papel, de preferência um papel de 200 gramas para cima, para poder garantir que ele vai registrar exatamente o que nós temos na matriz. Por exemplo, agora eu estou utilizando um papel que foi colocado na água antes, mas este papel não está mais do tamanho do papel de registro, embora fossem iguais. Aconteceu que por deixá-lo mergulhado na água, ele aumenta de tamanho, então são detalhes que na hora de imprimir a gente sempre tem que ter em consideração. Vamos ter que apertar mais um pouco, estou achando que está muito leve demais. Vamos ter que apertar mais um pouco. Depois a gente vê essa, deixa em 18 ou 19. Em 18 e meio, vai. Se não vai não. Vai, deixa em casa. Vai ou não? Como que não vai? Vai sim. É que é mais difícil movimentar a prensa, calibrar a prensa com o feltro debaixo dela. Mas se a gente quiser que a impressão fique nítida, é bom sempre deixar uma pressão razoável, que a gente sinta, a parte boa de se trabalhar com prensas manuais, é que a gente sabe a pressão exercida pela prensa pela força que a gente tem que fazer para movimentar. Então, uma vez impressa, vocês estarão se perguntando o que são essas coisinhas brancas de cartolina que eu tenho do lado do trabalho. Bom, geralmente, quando a gente trabalha com gravura, a gente tem que lavar a mão constantemente. Uma forma de evitar lavar a mão constantemente é pegar uma tira de papel, dobrar ao meio e voltar a dobrar para fazer uma espécie de pinça. E com essa pinça, nós, a princípio, podemos ter dificuldade em nos acostumar, mas com essa pinça eu posso manipular papel com a mão toda cheia de tinta que nos suja em pressão. Então, no primeiro momento, antes de aumentar a pressão, a tinta não estava intensa o suficiente. Vejam que eu consegui imagem aqui, mas ainda tem pigmento. Quer dizer que se eu quiser, eu consigo tirar um fantasma ou dois fantasmas. E a pressão é tanta que a marcação que nós fizemos com o grafite aparece na folha. Agora, isso não tem problema nenhum porque, uma vez seca, a gente apaga com borracha. Então, já temos uma impressão feita com a coréia. Vamos fazer uma outra utilizando uma matriz de fórmica. Isto aqui eu não vou descartar porque, antes de finalizarmos, eu quero fazer uma outra demonstração de gravura justaposta. Ou seja, duas matrizes, uma do lado da outra, para fazer uma gravura maior. Então, agora, vamos imprimir uma matriz feita com fórmica. E aquarela, ou seja, lembrem que, nas primeiras aulas, conversávamos sobre o fato de que, para se fazer monotipia, o pré-requisito básico é que a matriz, o suporte, seja liso. Ou que tenha um grau de lisura o suficiente para que a tinta adeira e, depois, a gente conseguir tirar uma impressão. com o suporte, digamos, Duty 4,5,1,5,6,2,8,6,11, 1,5,7,3,1,5,6,5,6,6,1,6,7,4,6,7,0,1. Geralmente, basta apenas uma passada pela prensa para você obter impressão. Nosso efeito de poder documentar melhor o que estou fazendo agora, estou fazendo duas passagens pela prensa para poder deixar a imagem mais nítida para vocês com relação ao que estávamos fazendo. Então, por exemplo, aqui, que é um material diferente, a gente poderia observar... Desculpe, se a gente colocar uma impressão do lado da outra, que é uma mais nítida do que a outra. Bom, em uma usamos mais água, mas conseguimos efeitos de aquarela, de aguada. Na outra, um pouquinho mais encorpada. Pode ter influído também o fato de que aqui não se trata de uma folha de plástico, uma placa de plástico. Trata-se de um pedaço de fórmica. Ou seja, cada material, mesmo sendo liso, vai pegar tinta de uma forma diferente. Agora, eu vou fazer uma demonstração que implica o uso de duas matrizes ao mesmo tempo. Quer dizer, de duas matrizes justapostas. Então, eu vou colocar uma matriz de plástico primeiro e vou colocar do lado uma outra. Agora, acontece que esta segunda matriz é um pouco mais fina que a anterior. E, portanto, eu tenho que colocar um pedaço de plástico, de cartolina, de baixo, para que as duas fiquem da mesma altura e podê-las imprimir corretamente. Agora, utilizo a folha de impressão. Neste caso, eu não fiz registro, vou fazer um registro no oleômetro. Coisa que, às vezes, funciona, às vezes não funciona, mas a gente, às vezes, tem que fazer. E agora, passamos pela prensa. Vamos passar ao contrário agora, para poder ver o que fizemos. Esta parte de se fazer gravura com mais de uma matriz é bem bacana, porque é quase que a gente está utilizando um aspecto lúdico. Ou seja, a gente está brincando com as matrizes e com a impressão. Por exemplo, aqui ficaram as duas um pouco soltas. Agora, eu poderia ainda, se quiser, obter um efeito mais legal, utilizar uma outra matriz que interaja entre elas duas. Por exemplo, vou utilizar uma que acho que ainda tem suficiente tinta. Que esta já utilizamos duas vezes como matriz, e que a gente vai usar agora de forma tal que consigamos colocá-la meio caminho das duas anteriores. Mais uma vez, abaixo o feltro e passo o primeiro. Então, a parte mais interessante da gravura é quando o estudante ou o gravador começa a descobrir a possibilidade lúdica de se fazer gravura. Ou seja, começar a brincar, começar a se divertir enquanto está trabalhando. Na medida que ele faz isso, o trabalho começa realmente a alcançar um outro patamar, porque a gente não fica preso a querer fazer bem, mas a explorar os recursos daquilo com o qual estamos trabalhando. muito de leve, mas agora há uma transição das flores ou das áreas floridas para a mancha inferior. Vejam, isto é apenas uma demonstração de que a gente pode imprimir a mesma folha de papel, uma, duas, três vezes e misturando matrizes. Agora, vamos fazer uma última demonstração de sobreposição de gravuras utilizando uma gravura colorida. Por gentileza, olhe a ver se as que estão lá fora secando, já secaram. Mas vejam sempre que, mesmo que sem um registro adequado, a gente sempre tem que colocar um papel ou alguma outra coisa aqui debaixo para proteger a cama da prensa, para que não fique muito suja. No polo, se estão trabalhando sobre uma superfície de vidro, seria limpar constantemente essa superfície sobre a qual estão trabalhando.